São Paulo paraquedisco, eu sou o Matão, tamo na São Paulo paraquedisco em Boituva e vamos procurar o Michel que veio direto de Guarulhos. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza. Daquele jeito como? Conta lá, conta lá. A expectativa total, eles são a primeira vez. Ah, sei, esse daqui já é o mais experiente, já saltou. Tá preparado? Entendeu o treinamento? Certinho. Tá sabendo tudo o que pode fazer, o que não pode? Sabe que na porta do avião não pode gritar vai Corinthians? Vai, lógico que pode. Se gritar vai sozinho, velho. Você que sabe. Se gritar eu te desconecto. Você vai ficar sem ar, pela pressão. Ah, por falar em sem ar, deixa eu avisar ele já. Seguinte, depois que abriu o paraquedas, se você começar a falar que tá sem ar, pedir respiração boca a boca, você vai apanhar, hein? Entendeu o treinamento? Entendeu o treinamento? Bora lá pra cima, pessoal. Juntem com a foto. O que você tá falando, Alex? E aí, Michel? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora não tem mais volta. Agora já era, hein? Bora lá. A bagaça decora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Michel? Da hora, da hora. Como é que tá o passeio do avião aí? Aqui, gente. Tem um firmão, graças a Deus. Tá bonito visual? Da hora. Valeu a pena, hein? Vamos lá. Vê se tá muito alto. Nossa, misericórdia. É nóis. É hoje, hein? Tem uma notícia pra te dar. Você já chegou. Vamos que dobra, hein? Vamos lá. Agora não pode. Vai pular. Calma. Por que já? Tem que esperar. Chegou na metade do caminho. Não, pô. Tá bom aqui já, pô. Não. Aqui é a metade. É o dobra ou nada. E aí, Alex? Vamos lá pra cima? Vamos. Só falta o dobra agora. Vai misericórdia. Bora lá. Tchau. E aí E aí E aí E aí Foi top demais Radical Valeu a pena Muito louco Valeu demais Recomenda Para todo mundo Trazer uns 15 caras aqui Amigo meu Aê Tomé Puxa só da direita Não É que nem o homem Assim ó Aê Caralho Puxa os dois! Puxa os dois! Sai esquerda! Você é louco? Conta lá como é que foi. Muito top! Valeu a pena? Valeu demais! Recomenda? Para qualquer pessoa! Vale a pena ou não? A melhor sensação que eu tive até hoje na vida! Com roupa! Meus filhos e com roupa! Parabéns! Show de bola! Pessoal faz igual! Tira a bunda do sofá e bora lá saltar! Só vem!